Se tem um jogo que eu curto mais do que Mortal Kombat, é Resident Evil. Pois é, eu sei que isso talvez tenha pego você de surpresa, mas é verdade. Eu curto demais Resident Evil e hoje eu tô muito feliz porque finalmente, agora sim, a gente pode afirmar sem migué e com certeza que o remake do Resident Evil 3 vai mesmo sair. É real. O lance é que alguns dias atrás, algum estagiário que com certeza deve ter sido demitido, deixou escapar essas imagens aqui na PSN e aí vazou tudo, todo mundo ficou sabendo. Só que isso era só um vazamento, até então não tinha confirmação nenhuma. Mas hoje, durante o State of Play, sim, saiu o trailer de anúncio do Resident Evil 3 e é esse trailer que a gente vai analisar aqui nesse vídeo, tim-tim por tim-tim. Mas assiste até o final, porque eu vou anunciar algumas surpresas que vão acontecer aqui no canal e eu acredito que você vai curtir. Então já deixa o seu like agora no começo. Se você puder, se torne membro pra me ajudar. E se você curtiu o conteúdo, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Agora sim, eu vou lá pro canal da Capcom, que é onde tem o trailer oficial, então vem comigo. Como eu falei, tô aqui no canal oficial da Capcom, já com o vídeo do trailer do Resident Evil 3 e eu vou assistir parando e comentando tudo que eu for vendo. Então, se você quiser assistir o vídeo na íntegra, sem eu aqui parando e falando a todo momento, clica no primeiro link aqui da descrição, que aí você vai e assiste o trailer aí na íntegra de bonitinho, sem eu comentando, beleza? Porque aqui eu vou parar toda hora e vou fazer vários comentários, inclusive é esse o intuito do vídeo, então eu não venho reclamar, hein? Vamos lá, vamos começar o mais 16, play! E foi, hein? 8h10 da noite. Capcom City. É o Leon, cara. Olha, tá, já entendi, já entendi. Ó, o que a gente acabou de ver? A gente acabou de ver o resumo do Resident Evil 2. Inclusive, isso que a gente acabou de ver é o trailer também, é o começo do trailer do Resident Evil 2 Remake, que é a mesma coisa. Como vocês podem ver, começa aqui em 8h10 da noite, ó. 8h10 da noite. E vai passando o horário, ó. Vai passando os horários. Hancock City, ó. 9h. Vai chegando perto da delegacia. Dentro da delegacia agora, às 10h e pouco. Meia-noite. Já perto dos esgotos lá. Agora nos esgotos, ó. E agora no laboratório. E o Leon indo embora do laboratório, às 6h35 da manhã. É isso. Isso é o resumo do Resident Evil 2, tá? Vamos ver o que vai rolar agora. Hum... Eu não, ó. Primeiro de tudo, o relógio voltou no tempo, e eu não tenho maturidade pra olhar esse horário de 8h07, sem lembrar do Faustão falando, ô louco, ô bicho, 8h07. Mano, é muito... Eu sou muito desculpa por essa piada. Mas vamos continuar. O relógio voltou pra 8h07. Por quê? Porque Resident Evil 3 se passa 12 horas antes do Resident Evil 2, e depois se passa 12 horas depois. A Jill, quando você... Você joga uma parte com ela, e aí quando ela desmaia, ou dorme, alguma coisa assim, não lembro muito bem, porque faz muito tempo que eu não jogo, ela fica por 12 horas desacordada nesse período que passa o Resident Evil 2. E aí quando ela acorda, é que volta pro Resident Evil 3. Então é por isso que o relógio voltou. Ó lá, 28 de setembro. Resident Evil 2 se passa dia 29 de setembro. Tô falando que eu manjo de Resident Evil, velho. Vem comigo. É o Mr. X? Ou é o Nemesis? Cara... Fiquei na dúvida agora. A gente vai ver isso. Tá, é uma mulher... É uma mulher não, né? É Jill fugindo. Cara, o Mr. X não é o Nemesis, velho. Cara, parece o Mr. X. Bom, não dá pra saber se é o Nemesis. Se é o Nemesis, faz mais sentido se for o Nemesis, né? Mano, céu. Olha essa Jill, me beija. Me beija, Jill. Ela tá diferente, hein? De regatinha. O que é o diabo? Como pode ter tantas pessoas infectadas? A cidade está completamente cortada. Isolada. Não me olhe assim, ok? Não estou infectada. Mas agora, agora, tem um problema. O Brad, pra quem não sabe, ele é o piloto, o piloto do helicóptero, o covarde, né? O que tira os stars da mansão no Resident Evil 1. E ele tem um final bem ruim aí, durante o Resident Evil 3, né? E no Resident Evil 2, a gente vê ele lá embaixo, né? Embaixo da delegacia, quando desce a escada, como um zumbi já. O Nemesis mata aí, né? O jogo tem 20 anos, né? Não é spoiler, pelo amor de Deus. É o Carlos, né? Parece um mendigo agora. Olha o mapa de Hancon City, não dá para isso. Espera aí. Isso é raro de ver. Olha o mapa de Hancon City, velho. Muito legal, hein? Tem várias localizações aqui. Como se tivesse uma linha ferroviária aqui, se eu não me engano. Cara, qualquer hora eu vou pegar o mapa de Hancon City pra estudar. Eu não me lembro de ter visto isso em nenhum lugar. Oh, minha cabeça. O que está acontecendo com o Umbrola? Descate! Eu não posso parar, mãe. Você tem que sair daqui. Vocês são os que costumam tudo. Mas você ganha de frente? Oh, vamos lá. Olha só. O que isso aqui mostra pra gente, cara? Por essa imagem aqui, cara, a gente pode imaginar que ela está meio transtornada, né? Ela está diferente do que ela realmente era. Ela toda B10 e tal. E aqui a gente mostra... Só esse trecho aqui dela, tipo, se imaginando como zumbi, mostra medo. Mostra que o psicológico dela está abalado. Então, pode ser que durante a história desse remake, o psicológico dela seja um fator determinante a ser trabalhado durante a história, né? Pô, eu curti e eu tenho... Aumentou a minha expectativa. Essa cena aumentou a minha expectativa. Resident Evil 3. Top demais. A mesma fonte do Resident Evil 2. É a mesma base, né? Eles vão usar tudo meio que igual. Comprometimento, honestidade, integridade. Estas são os valores... Comprometimento, honestidade, integridade. Esses são os valores fundamentais que criam o alicerce da corporação Umbrella. Nunca, né? Mas é como a gente está ligado, né? A Umbrella, ela dominava a Hancock City, né? Hancock City é uma cidade do interior dos Estados Unidos. Uma cidade pequena, que era muito rica. Tinha metrô, tinha muita coisa. Numa cidade minúscula, porque a Umbrella tinha dinheiro infinito, né? Então, ela controlava toda a cidade. O prefeito, todo mundo corrompido pela grana da Umbrella, que fazia o que queria. E muita gente sabia, porém, fazia a vista grossa. Fingia que não sabia, por causa da grana, né? Pra morar numa cidade super desenvolvida, como Hancock City, financiada pela Umbrella. Então, isso aí é tipo como se fosse uma propaganda que eles passassem na TV, sabe? Claro que não, mostrando aí esse monstro. Mas eles vendiam isso, né? Comprometimento, honestidade, integridade. São os valores da Umbrella, entendeu? Pra pintar essa empresa maravilhosa pro mundo. Criam a fundação para a Umbrella Corp. Olha, uma data de anúncio. 3 de abril de 2020. Esse é o dia do lançamento dessa maravilha de jogo. Que eu tô no hype. Pra todas as plataformas... Eu não sabia disso. Eu joguei esse jogo na BGS. E achei até divertido. Vi alguns aspectos que precisam ser melhorados e tal. É basicamente isso. Um dos jogadores controla o monstro. E outros quatro jogadores controlam sobreviventes. E aí o monstro, ou o cara, né? Ou sei lá, o cabeça que tenta matar. Vai controlando a horda de zumbi. Vai controlando os monstros pra matar o sobrevivente. Enquanto o sobrevivente tenta sobreviver. É basicamente isso. E esse vai ser o modo online do Resident Evil 3. Adorei. Adorei. Eu tinha muito medo desse jogo ser rejeitado por muita gente. Mas ele sendo o modo online do Resident Evil 3. Já muda totalmente a minha perspectiva. O meu modo de pensar sobre esse jogo. Parabéns pra Capcom. Que jogada de mestre. E olha aí. Uma coisa que eu ia falar. A Jill, ela tá diferente, né? Ela tá com uma regatinha. Tá de calça. O que faz muito mais sentido. Porque pelo que ela tá passando ali. Um apocalipse zumbi. Pô, de saia. De tomara que caia. É meio complicado de você fazer certos movimentos, né? Então no Resident Evil 3 daquela época. Eles optaram por colocar ela com essa roupa aí. Sei lá. Porque não quer entrar nesse mérito. Mas agora. Eles decidiram colocar ela com uma camisa regata. E calça. O que dá muito mais mobilidade, né? Pra você correr, pular. Enfim. E mais de qualquer forma. Eles não quiseram bater de frente. Então pra evitar o mimimi. Ou simplesmente pra resgatar a nostalgia. Eles vão disponibilizar aí. A skin do pacote de pré-venda. Que é a skin clássica. Da Jill e do Carlos também. Então eu achei muito bacana. Assim eles agradam gregos e troianos. Eu tô realmente muito feliz agora. Com a certeza de que vai sair mesmo o remake do Resident Evil 3. Porque eu sou muito fã da franquia. E como eu prometi no começo do vídeo. Agora eu vou anunciar as surpresinhas que virão para o canal. Pra você que tá chegando agora. E não conhece o meu conteúdo. Além de notícias, gameplays e lives. O quadro principal aqui do canal. É a história dos jogos. Onde eu conto a história dos jogos. Real e canônica. Sem migué. Só que de um jeitinho um pouco diferente. E eu acho que vale muito a pena você conferir. Eu já contei a história do Mortal Kombat. Do Street Fighter. Do Tekken. E entre outros. Então tem um monte de playlist aí. Pra você conferir. E se divertir. Eu tenho certeza que você vai curtir. Eita que rimou tudo agora. O lance é que esses dias. Nem tava no hype de Resident Evil. Mas eu fiz uma pesquisa na aba comunidade. E olha só. A imensa maioria pediu pela história do Resident Evil. Então quando vocês pedem. Eu atendo. Eu vou dar um gás na história do God of War. Pra gente terminar ela. A história do Careca Albina. E em seguida eu vou começar a história do Resident Evil. E eu sei que já existe a história completa do Resident Evil. Em vários canais. De vários dientes. Mas ainda não tem aqui no meu canal. Comigo contando. Daquele jeitinho que você curte. Então você não perde por esperar. Você pediu. Eu vou atender. Mas você que quer ver a história de outros jogos. Pode ficar tranquilo. Que não é porque eu vou contar a história do Resident Evil. Que eu não vou contar a história dos outros jogos. Esse quadro da história dos jogos. Ainda vai ter muitos e muitos e muitos jogos. Pra gente ver aqui no canal. Outra coisa muito importante. É que a partir de agora. As lives vão voltar a ser aqui no YouTube. Mas não deixa de seguir a página do Face. Porque algumas coisas eu vou manter por lá ainda. Então é mais um lugar pra gente interagir. Então se você curtiu. Já deixa o seu like. E deixa o seu comentário. Começando assim. Re-E3 Remake. Se você digitar isso no seu comentário. Eu vou deixar um coraçãozinho. Pra você também. Aqui tem outros vídeos. Que com certeza você vai curtir também. A playlist contando a história de um jogo. Aqui em cima contando a história de outro jogo. E clicando nessa bolinha. Você se inscreve no canal. Pra não perder os próximos vídeos. Me segue nas redes sociais também. Pra gente trocar uma ideia por lá. Porque agora eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. E é nóis.